Na reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural desta terça-feira, os deputados aprovaram por unanimidade um projeto de lei que prevê a proibição da exigência de atestado médico para estudantes vegetarianos ou veganos da rede pública de educação básica no estado de Santa Catarina. O autor do projeto é o parlamentar Fabiano da Luz, do PT, e para o presidente da comissão, o deputado José Milton Schaefer, do PP, a proposta é importante para um estreitamento na relação de confiança entre estudantes e escola. O projeto avança, o autor do projeto acho que ele pensou em tornar a vida do cidadão mais simples, mas mais do que isso também, uma relação de confiança entre o estudante, a família do estudante e o estabelecimento de ensino. Isso é importante porque hoje muitas pessoas, até por uma questão de saúde e às vezes até cultural, adotam a dieta do veganismo ou até vegetarianos e as escolas, elas são um reflexo da sociedade e elas precisam criar um espaço para que essas pessoas também possam viver de acordo com aquilo que entende ser o melhor para cada um. A última pesquisa Ibope, feita em 2018 sobre o assunto, apontou que cerca de 30 milhões de brasileiros são adeptos à dieta vegetariana e 7 milhões se consideram completamente veganos, o que significa 14% e 3,2% da população do país, respectivamente.